Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Bom, o vídeo de hoje é o vídeo de favoritos de junho. Pois é, o verão parece que chegou e as coisinhas alteram quando chega o calor ou o frio. Então, para não termos mais demora, eu vou começar com uma coisinha de alimentação. Umas bolachas que saíram da Proalimentar, que é a Nutrifibra. Esta é de sementes integral, diz que tem cereais integrais de 60% e tem umas saquetas assim. Cada uma traz 3 bolachas. Eu gosto imenso, cada uma da caixa tem 6, gosto. É uma bolacha que é adocicada, apesar de ser sementes, é adocicada. Para quem procurar uma bolacha sem ser adocicada, não vai gostar. Um produtinho que eu comprei o mês passado, para este mês, mês de junho, para provar, que é da marca branca Pingo Mini Preço, que é o da aveia. E digo-vos, aveia, pele sensível, cheira tão bem, tão bem. Para além do cheiro, a pele fica super macia. Eu não uso no banho, eu uso para as mãos e adorei. Se tivermos o odor a alho, a cebola, o que for, levar as mãos com isto é uma maravilha. Gosta imenso e o preço 1,59 compensa. Outra coisa, que eu nunca falo aqui no canal, mas são coisas de mulheres, pensos higiênicos com abas. Este é da Ivax e é um penso higiênico que promete eliminar o odor. Porquê? Porque tem um cheiro a talco, penso higiênico, quando aberto tem um cheirinho a talco. Ele é muito fininho, ele é assim, conforme está aqui na embalagem. É bastante fininho, absorve a nossa menstruação com muita facilidade e com aquele cheirinho que ele tem a talco, elimina o odor que tenhamos da situação. Portanto, Ivax, este é a embalagem grande, custou quase 5€, mas dá as 32 unidades e eu adoro. Agora, produtinhos para pés. Eu tenho os pés com tendência a serem secos conforme as minhas mãos e comprei este produtinho de Barral que adorei. Ele promete realmente preparar gretas e fressuras, hidrato e regenera em profundidade e ele faz isso mesmo. Ele faz uma regeneração e elimina aquelas peles secas que nós tínhamos nos pés para peles secos e gretados com ureia e manteiga de karité. Excelente, excelente, excelente. Associado a este esfoliante, que é da Avon, é da Footworks e é um, como é que se chama, um esfoliante à base de ginseng. Adoro, adoro, portanto, estes dois produtinhos aliados, este como esfoliante, este como hidratante e aqui esta escovinha que eu adoro. Portanto, os três juntos fazem milagres nos meus pezinhos. Portanto, ficam aqui. E para cabelo, para uma hidratação profunda do cabelo, sim, porque eu tenho feito algumas hidratações aqui no meu cabelo, porque ao colocarmos luzes ele seca um pouco. E então, o que é que eu faço? Faço uma máscara em que coloco umas colherzinhas ou três de chá de máscara de cabelo, uma máscara qualquer que vocês tenham, e coloco óleo de ricinio nessa máscara, tudo junto, óleo de ricinio, umas cinco gotas, glicerina líquida. Portanto, este eu comprei numa farmácia. Queratina, eu tenho esta queratina que é assim mais amarelada e tenho uma branca, mas como esta já tenho há mais tempo, é esta que eu tenho usado, da Therese Meme, uma queratina líquida. Óleo de argan, neste caso é este, tanto utilizo nesta máscara como depois já no duche e um concentrado de vitaminas A e E. Misturo muito bem estes quatro óleos e esta vitamina, misturo muito bem juntamente com uma máscara qualquer que tenhamos, passo no cabelo, fica, como passam máscara, os óleos não são difíceis depois tirar quando nós estamos a fazer a lavagem, portanto, passam tudo no cabelo, bem, fica, ele fica bem, bem entranhado, deixam, eu deixo estar aproximadamente duas horas. Tenho feito isto aproximadamente duas vezes por semana. Quem me deu a dica do, da queratina, põe a sangra correia e eu disse, vou fazer com todos os óleos mostrados. Também tenho óleo de jojoba e às vezes também coloco óleo de jojoba, mas tenho feito essencialmente com estes quatro óleos e esta vitamina, que é uma mega power, tudo junto. Lavo o cabelo, com o xampão da minha preferência, tanto anti-resítios como o leitoso, portanto, um xampão da minha preferência e depois torno a fazer uma máscara. E nessa máscara é simplesmente a máscara da L'Oreal ou da Novex e coloco lá dentro umas gotas de óleo de argão e deixo atuar durante uns cinco minutos enquanto tome bem e o cabelo fica muito macio, muito macio, ele está mesmo muito, muito, muito bom. Fiz hoje e, portanto, é assim que eu tenho feito. Estes quatro produtinhos são mil maravilhas, portanto, gostei imenso. Depois, para olhos, tenho estado utilizado de dia este da Kiko, que é o 3D contorno de olhos e também dá para contorno de lábios. Eu gosto, faz um efeito lifting no olho, portanto, parece que a pálpebra levanta. Gosto uso de dia porque não é muito ontuoso e de noite uso o Vital da Nivea, que é papel madura à base de soja, que é um creme mais gorduroso e que vai restabelecer ali a hidratação da zona ocular durante a noite. Portanto, isto são os produtinhos, assim, mais aleatórios. Depois, usei muito estes dois vernizes que, por acaso, são da Risqué. Eu trago este, que é o lápis de Lazuli. Gostei imenso deste azul e este é o panelo Charmosa, que é um cor-de-rosa, bem cor-de-rosa. Adorei os dois, apesar de ultimamente não ter comprado vernizes da Risqué, porque acho que preço-qualidade acaba por ser um pouco alto, mas estes eu já tinha, este eu já comprei há um monte de tempo, há um ano, para aí, este da Penelope. E este eu tinha comprado, se não estou a erro, no início do ano. Portanto, são duas cores que eu usei e abusei este mês. Depois, também para as unhas, eu tinha dito que tinha comprado um endurcedor da Mavala. A polémica à volta deste endurcedor é porque, segundo algumas pessoas dizem, alguns especialistas dizem que tem formol, realmente ele tem um cheiro muito ativo. A sua composição é diferente dos outros endurcedores e fortalecedores que existe à venda. Mas, digo-vos uma coisa, eles têm, ele tem restabelecido as minhas unhas. O único inconveniente que eu vejo neste produto é que seca um pouco as cutículas, tanto que eles dizem que nós teremos de colocar, antes de o aplicar, um pouco de óleo e outra volta toda a cutícula. Mas, mesmo assim, seca um pouco as cutículas. Um excelente produto que eu tenha dado de conta para endurecer as minhas unhas, que, como vocês sabem, são uma lástima. Elas realmente crescem, mas elas partem-se com muita facilidade, porque elas são muito molos. Então, este produtinho é da Mavala. É assim, bem pequenininho. Dizem para a gente aplicar uma ou duas vezes por semana e depois, quando vir que já está restabelecido o crescimento e o fortalecimento, passar para uma vez por semana. Eu continuo a fazer duas vezes por semana. Tem um cheiro muito intenso, tem um pincelinho assim e o produto é esverdeado. Portanto, um bom produto e certamente que eu já não vou deixar de estar sem. Bom, meninas, vamos passar à maquiagem. Este mês tenho três pincéis para vos mostrar. Três, não. Quatro, este da Real Techniques que está sujinho, estão todos sujinhos para eu fazer maquiagem, tenho utilizado para a colocação do corretor e aplicação também do primer de olhos. Porque o primer de olhos é da essência, é assim, neste tom. Esbato melhor e o corretor que eu utilizei este mês, que já terminou, é o Fit Me, da Maybelline, que adorei. Podem colocar uma só camada, esbater bem e ele fica, portanto, leve, como deixar secar, porque ele seca até bastante rápido, fazer uma segunda camada e ele fica excelente. Portanto, um produto que eu vou voltar a comprar, que é o Fit Me, da Maybelline, e a minha cor é a 120. Cá só, esta é a cor mais baixa, mas nos sites, acho que é da Filonic e da Maquilália, têm uma cor mais clara, que é o número 10. Portanto, é este da Real Techniques que eu tenho estado a adorar. Um outro pincel que eu tenho estado a adorar para esfumar é este da Eco Tools. Eles estão sujinhos porque eu fiz a maquiagem há pouco. É um pincel que esfuma muito bem o produto, ele encaixa ali no meu côncavo e esfuma bem. Um outro pincel é da BE, Better Elite, que é este, que é o Wet Eyes Shadow Brush, para aplicação da sombra na pálpebra, adoro, ele é pequenininho. E este que é o da Meco 202, para fazer aqui embaixo o contorno junto aos cílios inferiores, e até para pintar todo aqui o cantinho, olha, ele encaixa perfeitamente e ele não é muito fininho, ele é um pincel um bocadinho mais gordinho, não é aquele pincel de eyeliner tradicional fino, embora também dê para esse efeito, mas não é esse o meu objetivo com este pincel. Depois, uma paleta que eu usei e abusei muito este mês foi esta paleta da Mio, que é exatamente a Smoky, a Smoky Eyes, a número 4, que tem estas cores, assim, portanto, cinza, cinza clarinho, cinza mais escuro e o preto, que é a minha maquiagem que eu tenho hoje. Portanto, esta foi a paleta que muito usei. Usei muito estes dois lápis também, o cinza que é da Sibel e este que é, que é já o cutuco da Rimmel, portanto, já não dá para verem estes dois, que fiz aqui no canto interno, portanto, com o prata e depois delineei o olho com este cinza. Portanto, são os que eu tenho usado. Depois, máscara de pestanas, Essence, I Love Stream, de Crazy Volume. É uma máscara que o seu pincel é em silicone e, como vocês sabem, eu não gosto de pincéis de silicone, ela é assim. Só que tem muito produto e eu tenho que fazer isto. Portanto, tiro o produto em excesso, porque realmente vem com muito produto no pincel, portanto, que ele fica todo borradinho, e depois utilizo e faço este olhar. Faz esta pestana com duas passagens. Portanto, foi a que eu utilizei este mês. Uma outra paleta que eu utilizei muito foi esta, que estriei-a, que é da Yes Love. Existe esta mesma paleta da Fenza, da Cajos de Roma, da Ruby Rose. Em Portugal existe a Yes Love e da Cajos de Roma. Esta é a número 5, e eu utilizei todas as cores que estão nela. São estas cores lindíssimas. Esta é uma cor muito bonita para iluminar, embora esteja a parecer amarelo, mas não é. E então, eu utilizei, aí o blush está a parecer rosa, mas ele não é rosa. Ele é alaranjado. Estão a ver? O excesso de luz. Modifica a cor das sombras. Aqui tem três sombras para fazer... Como é que se chama? As esbrancelhas, que são estas duas, mas eu utilizo para fazer o côncavo. Portanto, dar aquele somatinho no côncavo, porque eu adorei. Um outro produto que eu adorei foi o que Isabel me mandou, o Matos Perfection, que se partiu. Mas, que eu digo, isto é maravilhoso. É o que eu tenho também hoje, por cima do meu BB Cream. Eu hoje tenho BB Cream, vou trabalhar e tenho BB Cream. Batam palminhas, porque eu nunca fui trabalhar de BB Cream. A não ser este mês. Este mês, decidi, queria acabar o BB Cream que eu tenho. E então, utilizei o BB Cream, que é da Givenchy. Que eu quero acabá-lo. E utilizei por cima este pó, a Matos Perfection, da Rimmel, que foi a Isabel que me deu. Que é o número 103. Ivory to Ivory. E adorei, Isabel. Tenho tado a adorar. Agora, mais três produtinhos. Tenho utilizado muito esta sombra na cor em creme, uma sombra em creme, número 9, For Fairies, da Essence. Que é uma sombra rosa. Colocava esta sombra e depois por cima vinha com a Infallible, número 4, Forever Pink. Que é aquelas sombras soltas prensadas. Que eu adoro. Esta cor é linda. Colocava por cima. E depois fazia o cantinho externo com esta roxinha. Que está aqui. Portanto, ficava um look muito bonito. Aqueles dois tons de rosa. O rosa da Essence por baixo. Depois por cima a sombra solta da Maybelline. É da Maybelline ou da L'Oreal? Da L'Oreal. E depois esta sombra que está aqui, lindíssima, roxa. Que é da paleta da L'Ori Flamme, a Mystic Mouths. Mystic Mouths. É uma paleta bastante antiga, mas que eu adoro. Ainda utilizei muito este do. Este do é Ambasson de Bourjois. É uma sombra, esta é uma sombra em creme. Em creme não, em pó normal. Or Extensible. Que é um dourado lindíssimo. Portanto, eu andei muito também nos dourados. E por cima, muitas vezes colocava ainda este dourado. Que é um dourado, que é líquido. Cotei este pincelzinho. E é líquido. É maravilhoso. Esta é a cor 31 Molecule d'Or. Portanto, também é um dourado bastante bonito. Ambos de Bourjois. Mas, utilizei muito, 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 este blush da Kiko, que foi uma edição limitada, que é um Wild Senna. Que é estas cores, que são estas cores, lindíssimas. São estas cores maravilhosas. Eu este mês só usei dois blushes e tudo a Too Faced, que é este da Vatril, que é o que eu tenho hoje colocado. Aí está a parecer muito escuro, devido à luz. Portanto, têm sido os meus favoritos. Fui buscar para contorno e bronzear um pouco a pele, a paleta da Bourjois Chocolate. Porque eu adoro, é efeito matte. Eu adoro. E como iluminador, tenho aqui o iluminador mineral da Prestige. Que é o Fresh Glow. Que é este iluminador lindo. Olha, eu não tenho iluminador hoje. Que eu não coloquei. Assim. Eu gosto muito de iluminador. Temos ainda um lápis que eu utilizei muito, que foi o Super Choque de Avon, o Flash. Que é esta cor, assim. É uma cor que, olhem, é um rosa a fugir para o prata e é muito lindo, muito lindo. E tenho batons para vos mostrar, para terminar. Vou para os batons. Não. Antes de ir para os batons, vou para um lápis de contorno de sobrancelha, que é o Covrance da Avena. Que de um lado é a lápis, é blonde, é o número 1, blonde. E do outro lado tem um pincelzinho chanfrado para esfumar. Adoro este lápis, eu tinha o da Prestige e tenho que eu comprei outro. Mas digo-vos uma coisa, este lápis é fenomenal. Batons. Utilizei muito da Makeup Revolution o Cream. Que é este que eu tenho. Aquele é maravilhoso. Utilizei o da Bourjois, o 13 Rose Passioné. Aquele está bastante usado. Que é um rosa. Lindíssimo. Utilizei o nude da... Como é que se chama? Da Boticário. O número 244. O nude com fundo rosado. Também convém. Está bastante usado. Utilizei o nude que a Isabel me deu. Que é o nude pincel número 5. Da... Da Biguina. É assim... É um batom que é hidratante. Mas depois resseca um pouco os lábios. Ele é hidratante. E vamos lá ver se eu não consigo explicar. Ele é hidratante. É um batom cremoso. Mas depois de assente no lábio. Ele faz o lábio ganhar pequenas películasinhas. Pequenas peles. Mas é uma cor lindíssima. Olhem. Um nude bastante bonito. E ainda o vermelhão da Catrice. O Ketchup. Ketchup. Que é aquele vermelhão da Catrice. Umas vezes tirava-lhe o brilho. Outras vezes ia com brilho. E portanto foram estas as corzinhas de batom que eu mais usei. Ainda usei um durante o fim de semana. Que foi o batom da Goss. O único que eu tenho da Goss. Que é o 151 Lady Luck. Que é o que temos amor-ódio. Que é esta cor lindíssima. É um salmão. Aí não está a parecer rosa. Mas ele é um salmão. É uma cor linda, linda, linda. Mas temos também um amor-ódio entre nós. Bom meninas. Foram estes os produtinhos deste mês. Espero que tenha sido tudo. Não tenha esquecido nada. O vídeo já vai longo. Daqui a pouco com 30 minutos. E não é isso que eu queria. Bom meninas. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos no próximo vídeo. Um beijaja. E muito obrigada.